Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Dois jogão aí que vai sair totalmente gratuito, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, pra sempre, galera. Permanentemente aí pra todos. E tá chegando. E também, novo serviço, galera. Preste atenção. Novo serviço de assinatura que vai chegar o Playstation com mais de 1.300 jogos clássicos. Isso mesmo, galera. Então, o vídeo de hoje tá sensacional. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos. E muito importante, galera, compartilhe com a geral pra gente chegar à marca aí de 100k. Preciso da ajuda de vocês pra bater essa meta, beleza? E bora lá! E rapidinho aqui, galera, pra vocês aproveitarem o Kit Gamer da Playstation. Tá acabando a ação aí. Menos de 10%. Então, corre pra vocês aproveitarem. 3 centavinhos somente vocês podem ganhar. O Playstation Slim, mais o controle adicional, mais um Playstation VR 2, mais um Pulse 3D. Ou 6 mil no Pix, galera. E ainda tem vários bilhetes premiados de 500 reais. Corre pra vocês aproveitarem. Tá acabando a ação. Menos de 10%. E tem muitos bilhetes, galera. A chance de vocês ganharem 500 conto é muito grande. Corre aí. Primeiro link na descrição. Apenas 3 centavinhos pela cota promocional. E já falando aqui desses jogos que vão sair 100% na faixa, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Então, são jogos, né? Que se você for olhar aí, são jogos que estão pagos no momento. Primeiro, falando do From Stars. Esse jogo, galera, tá tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Tá ali na faixa de R$159,90. Não é barato, principalmente ali que já não tá fazendo sucesso nenhum, né? Muita gente não está interessando, mas de graça, vamos ver, né? Se a galera vai interessar em jogar. Eu animaria a jogar esse jogo, porque ele é muito parecido, né? É bem inspirado ali no estilo de Splatoon. Eu acho que eu vou jogar, principalmente ali em modo campanha, cara. Eu acho que vai ser bem divertido. Então, esse jogo você prepara para participar do Frenés de explosão e de espuma, né? Então, no Splatoon ali, que jogo da Nintendo é de tinta. Esse aqui é de espuma. No novo jogo de tiro com espuma de disputas de 4 contra 4 jogadores. Façam estouros nas batalhas usando espuma para atacar, construir e se defender. E nesse jogo, galera, você pode combinar a diversão das festas com a emoção do combate enquanto você enfrenta batalhas com uma espuma misteriosa que fica onde aterriza. Então, tem vários modos, né? Tem vários modos aí disponíveis nesse jogo. E uma que é novidade, que você pode criar o campo de batalha aí com espuma. Bem bacana e, claro, eu acho que vai ser bem melhor quando esse jogo ficar gratuito. E sua data aí de lançamento para tornar aí fit to play para todo mundo é dia 4 de outubro. Se você estava pensando em comprar, galera, não compre de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Então, esse jogo vai sair 100% gratuito para todos, todos mesmo. Sem precisar de assinatura, nem nada. Vai sair 100% na faixa. Já anota aí dia 4 de outubro o Family Stars aí para todos baixarem. E esse daqui, que é somente no PlayStation 5 também, que vai sair 100% gratuito, é o Throne & Liberty. Esse daqui, galera, é um jogo ali que você junta esse batalha e mergulhe no alucinante mundo aí de Throne & Liberty. Um jogo aí que vai se tornar também totalmente gratuito, com combates centrados em guildas. Participe de batalhas eletrizantes contra dezenas de milhares de jogadores e criaturas fantásticas em batalhas e grupos e cercos e castelos colossais. Pensamento rápido e tomada de decisões ativas vai ser essencial nesse jogo. Porque cada escolha, galera, que você faz aí no mundo dinâmico, tem um peso e molda aí diretamente a sua experiência de jogo. Então, para quem gosta de estilo de jogos MMO, RPG clássicos, né? Eu já falei aqui como curto estilo de jogo MMO, mas para quem gosta, é um jogaço, é um jogaço. E a data de seu lançamento aí que vai se tornar 100% na faixa é dia 26 de outubro. Esse aqui já está chegando para quem queria jogar estar mais perto. Então, fique ligado, já coloque no seu calendário também esse daqui que vai se tornar totalmente fit to play. Agora, galera, falando aqui desse novo serviço da PlayStation. Olha que bomba, galera, novo serviço da PlayStation por assinatura com mais de 1.300 jogos clássicos. Está chegando. Então, vou deixar a matéria aí na descrição da meu PlayStation, galera. Então, novidade aqui, a matéria fresquinha para vocês. E esse extenso catálogo de jogos vai trazer jogos retrô lançados entre as décadas de 1980 e 2000. Eu gosto, se eu fizer para vocês, eu gostei mais dos jogos ali que foram lançados em 2000, né? Metal Slug, que com certeza vai ter também, porque está passando aí no trailer, né? Creio também que vai ter todos os The King of Fights e outros jogos ali que marcaram demais. Principalmente jogos de arcade, cara. Jogos ali de friperama. E é mais um serviço para assinatura que tem data para chegar, olha só. Tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5 a partir de 6 de setembro. Olha agora, que doideira. Eu não imaginava que era agora. Bem chegando aí, ó. Mais três dias, que doideira. E fãs de jogos clássicos poderão se inscrever no... É... No que? Anti-Stream Arcade que fornecerá mais de 1.300 games lançados entre as décadas de 1980 e 2000. Maior parte da biblioteca da plataforma compreende títulos de Commodore 64, ZX, Spectrum e máquinas de friperama, como eu falei, né? Máquinas de arcade. Ao todo, são 1.433 jogos oferecidos via nuvem com conteúdos regulares normalmente adicionados a cada semana. Aí tem aqui... Confira, ó. Confira a lista com as plataformas de jogos de serviço para assinatura de quantidade de games correspondente a cabo uma delas. Aqui as plataformas... Os consoles, né? Da época. Dizem que eu nunca vi, galera. Que... Arcade, né? Que é o superamos. Atari. Conheço. Atari 2600. Famosaço. Atari 5200. Atari 7800. Pra galera que jogou todos esses aqui, ó. Esses antigos. Comenta aí embaixo, cara. Porque os Atari pra cá eu conheço. Arcade, né? Que é o superamos. Conheço também. Como o DOS 64. Já ouvi falar. O DOS. Né? Que era no PC. Game Boy. Genesis. É... MSX. PlayStation 1, galera. Então, PlayStation 1 que tá contando dois jogos no PlayStation 1. Aqui é a quantidade de jogos. É... SNES vai ter 42 jogos. ZX, Spectrum, 351 jogos. E... MSX, eu não sei. MSX 2. Um jogo. Então, aqui pra vocês verem, ó. Tô aqui mostrando a quantidade de jogos. Cara, doideira isso daqui, viu? Será que vai aparecer de surpresa aí, cara? Tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5? Porque até então, né? Só tô vendo essa matéria aqui do meu PlayStation. Que é um site que não erra nada de informação. E achei surpresa. Será que vai chegar de surpresa ali pra todo mundo? Agora resta saber quantos que vai ser a mensalidade, né? Desse serviço. Claro que não vai ser de graça. Aqui, galera. Descendo um pouco aqui pra baixo. Vi aqui o plano. Olha aqui pra vocês verem, ó. R$ 39,99 em forma de pagamento anual. Que dá quase ali R$ 200,00 ao ano. Ou por R$ 99,99 em licença vitalícia. Que dá aí quase R$ 500,00. No momento ele está disponível para dispositivos móveis e Xbox. Mas... Dia 6 aí. Falando que vai chegar no PlayStation 4 e PlayStation 5. Então vou deixar a matéria aí pra vocês conferirem. Que doideira, galera. E comente o que vocês acharam. Vai aproveitar esse serviço de jogos clássicos? Comente aí embaixo. E aí, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.